Marcos, você acha que todo funcionário é ruim? Não. Marcos, você acha que tem funcionário muito bom? Tem. Você acha que tem funcionário que se eu mudar a forma de tratar com ele, ele vai produzir mais? Tem. Você acha que tem muita empresa ruim? Tem também. Tem também. Então, bora lá. Por que funcionários não produzem como precisamos? Por que eu monto uma equipe que eu queria que produzisse muito e os caras não produzem? Olha um dado interessante. Brasileiro leva uma hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Por que? E responde aí. Por que o brasileiro leva uma hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos? Por que o americano produz quatro vezes mais do que um brasileiro? Por que o americano produz quatro vezes mais do que um brasileiro? Não tem compromisso, mimimi, falta de foco, não tem foco, distração. Vocês sabem qual é o motivo? O americano, ele ganha por produtividade. Ele ganha por hora produzida. No Brasil, o cara passa oito horas na empresa, oito horas na empresa, e ele pode não entregar nada e o salário dele está garantido. Você pode pagar o cara, ele trabalhar oito horas, oito horas, não fazer nada que ele vai ganhar o dinheiro dele. Mas, Marcos, eu moro no Brasil, eu não moro nos Estados Unidos. Tem como eu trazer a minha equipe para ganhar por produtividade? Tem. Tem. Tem como pegar essa cultura e trazer para cá. Porque, assim, gente, você pode ficar culpando aqui no Brasil e dizer assim, Marcos, o problema é a CLT. Marcos, o problema do Brasil é... São as leis. O problema do Brasil é o brasileiro. Marcos, o problema do Brasil são as empresas brasileiras. Mas vamos parar e pensar uma coisa. Por que uma empresa americana roda bem aqui no Brasil? Por que uma empresa chinesa roda bem aqui no Brasil? Por que uma empresa alemã roda bem aqui no Brasil? Porque, pensa assim, a empresa é alemã, mas no Brasil ela trabalha com as leis do Brasil. Mas ela traz a cultura dela. A gente precisa criar essa cultura dentro da empresa. Eu li um comentário agora aí que eu preciso comentar sobre ele. O rapaz está dizendo assim, que eu falei, falei, falei até agora e não disse nada. Eu quero respondê-lo da seguinte forma. A abelha não perde tempo explicando para a mosca que mel é melhor do que merda. Entendeu, mosca? Então, vamos lá. Por que os funcionários não produzem porque precisamos? Porque a gente contrata errado. A gente contrata de qualquer forma. Você tem que assumir isso. Você só consegue mudar quando você assume falha. Você tem que assumir que você contrata de qualquer jeito. Você pega o primeiro que passa, olha o dente, cheira o sovaca e bota para dentro da empresa. Você não comunica de maneira clara o que você precisa dos seus funcionários. Você não comunica, você não comunica para o seu funcionário que você espera dele. você deduz. Aí o que acontece? O cara lá acha que está fazendo bem feito, tu está puto com ele e está tudo errado. Você tem que trazer clareza do que você espera dele. Você tem que trazer clareza. Tem que trazer clareza sobre o que espera dele. Entendeu? Tem que trazer clareza. porque você viu o exemplo do colega aqui? Tem gente que é mais burra mesmo. Tem gente que tem dificuldade de entender. É verdade. Tem gente que no olhar entende. Tem gente que mesmo tu escrevendo, o cara não entende. Entendeu? Então, você precisa ser mais focado nessa comunicação. Muitas vezes, o teu funcionário não produz bem porque você aceita demais as desculpas. A equipe de vendas da tua empresa, ela é especialista em dizer como não vender ou como não conseguir a produção. Você tem que mudar a sua linguagem. Na hora que a sua equipe disser assim, ah, eu não consigo produzir mais. Você tem que emendar com essa pergunta aqui. E o que você pode fazer para produzir mais? Eu já entendi que você acha que não consegue. Mas eu preciso na empresa de quem consegue. Eu preciso na empresa de quem consegue. Esse papo que eu estou tendo aqui com vocês é papo de adulto para adulto. De adulto para adulto. E você tem que parar e tratar a sua equipe como criança. Se tratar como adulto. Tratar como adulto. Porque mantemos pessoas fracas dentro da empresa. Quando eu manter o gente fraca dentro da empresa, eu estou dizendo o quê? Para todas as outras. Pode ser fraco aqui dentro da empresa. Pode ser fraco aqui dentro da empresa. Você tem que montar um time de pessoas fortes. Só que o que aconteceu? Algo aconteceu que a empresa virou hospício. A empresa virou a responsável por todos os problemas psicológicos e neurológicos da pessoa. Se a pessoa é mimizenta, é infantil. Se a pessoa tem problemas de ansiedade, ela quer culpar a empresa. Meu amigo, você não é psicólogo nem psiquiatra. Contrate adulto sadio. Se o cara já demonstrou um desvio de caráter, um desvio comportamental, ou um desvio mental, não cabe a empresa tratar disso. Ai, Marcos, eu não concordo. Tudo bem. Então, monta o teu hospício. Você acha mesmo que o Itaú, que as grandes empresas, elas pegam gente que só traz maus comportamentos? Não, gente. Eu não estou falando de gente perfeita, porque não existe gente perfeita. Mas eu estou falando de gente adulta, gente que quer. Muitas vezes os funcionários não produzem como a gente quer, sabe por quê? Porque a gente não gera incentivo para eles. Não gera incentivo. Você quer ganhar mais dinheiro. A sua equipe também quer ganhar mais dinheiro. Só que o que acontece? Não muda para eles. O cara trabalha, 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 vê o dono enricando, viajando, fazendo tudo e não muda nada na vida dele. Você acha não que a tua equipe não está te olhando, cara? Que a equipe não está olhando para você? Tem que crescer todo mundo junto, cara. Tem que crescer todo mundo junto, cara. E quando eu digo crescer todo mundo junto, cara, não é chegar amanhã e dar um aumento para a galera. É dizer assim, galera, hoje a gente está aqui no ponto A. E nós queremos ir para o ponto B. Quando a gente chegar no ponto B, vai melhorar para todo mundo. Tem que melhorar para todo mundo. Os caras não produzem muito bem, porque não tem uma cultura clara dentro da empresa. Aprendam uma coisa. Aprendam uma coisa. Aqui está a sua empresa. A sua empresa tem a cultura dela. Então, aqui é uma cultura que eu quero meta, eu quero crescimento, eu quero gente adulta, eu quero gente trabalhadora. Só aceite que entre aqui dentro pessoas assim. Porque se você aceita um monte de corpo estranho, fora dessa cultura, a tua empresa vai ficar doente, cara. A tua empresa vai ficar doente. Eu tive uma reunião nos Estados Unidos com a diretoria da Netflix e eu perguntei, cara, aqui na tua empresa, se tu tiver um cara que não desenvolve, que não tem resultado, o que que acontece? Aí ele falou assim, que pergunta idiota, cara. O que acontece com o cara que não tem resultado, que não produz? Corta a cabeça. Eu falei, não, porque lá no Brasil fica. Porque tem peninha. Tem a pena de quem está produzindo. Tem a pena dos 15 milhões de empregados. Quem tem pena é galinha e quem tem filho barbado é gato. Se o cara tem cinco filhos, cabe a ele se desenvolver. Agora, pergunte, quantos estão se capacitando? Quantos estão pegando na mão da empresa quando a empresa precisa? Tem que acabar essa guerra. Tem que acabar essa guerra. Essas empresas têm que andar junto com o colaborador. Tem que andar junto com o colaborador. Tem que andar junto. Só que você só tem que andar junto com quem quer. Mas, Marcos, você já falou isso e vai repetir. Eu vou repetir várias coisas aqui até o final. Até entrar na tua cabeça. Muitas empresas não desafiam as pessoas. Não desafiam. Tem que desafiar. A gente vai desafiar o teu time amanhã, tá? Eu já gravei um vídeo que eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Você vai mandar para a sua equipe. Amanhã. Você vai mandar para a sua equipe. Muitas vezes a tua equipe não produz bem porque tu faz o trabalho do cara. Olha que maluco. O empresário contrata um vendedor. O vendedor não vende bem. O empresário vai e faz o trabalho do vendedor. O empresário contrata um estoquista. O estoquista não produz bem. O empresário vai e faz o trabalho do estoquista. Tá errado, cara. Tá errado, cara. Ai, é lindo o trabalho em equipe. O melhor trabalho em equipe é quando cada um dá o seu melhor. Do que que adianta no time de futebol o goleiro toda hora querer fazer o papel do atacante? Se o goleiro joga muito, o atacante joga muito, o time foi bem. O que acontece dentro da empresa é que o técnico está entrando para jogar, o atacante vai para a lateral, o cara está com preguiça e o negócio não joga.